O senhor anunciou como candidato do PMDB o deputado federal Geraldo Rezende Eu não anunciei Num evento em Campo Grande Eu não anunciei, eu disse da manifesta vontade do deputado federal Geraldo Rezende de ser candidato do PMDB em Dourados Eu não disse o Geraldo vai ser meu candidato, absolutamente Vez que nós temos compromisso com três pessoas Com Délia Razuque como pré-candidata, com Marçal como pré-candidato, com Geraldo Rezende como pré-candidato O que o companheiro André poderá fazer? Fornecer-lhes pesquisas qualitativas e quantitativas para que eles definam o seu destino Existe a possibilidade do PMDB recuar para apoiar o atual prefeito? Depende do diretório municipal do PMDB, depende de Délia Razuque, depende de Geraldo Rezende E depende de Marçal Filho Fizeram 10 gostas do PMDB ficar com o Murilo? Tem que perguntar para eles Três Se o PMDB, se um dos três decidir que o PMDB vai ter candidato em Dourados, o senhor abraça? Tem que definir através de pesquisas qualitativas e quantitativas Dentre esses três pré-candidatos, se algum deles será candidato Dê o PMDB, se um dos três decidir que o PMDB vai ter candidato em Dourados, o senhor abraça? Tem que definir o PMDB, se um dos três decidir que o PMDB vai ter candidato em Dourados, o senhor abraça? Dê o PMDB, se um dos três decidir que o PMDB vai ter candidato em Dourados, o senhor abraça? Dê o PMDB, se um dos três decidir que o PMDB vai ter candidato em Dourados, o senhor abraça?